Bora minha tropa, aqueles piques! Rapaziada, acabamos de assistir o jogo do Flamengo Defensa e Justiça 0, Flamengo 1 Gol do Michael com a ajudinha ali, do desvio ali E falar pra vocês rapaziada, começar falando aqui O jogo do Flamengo foi bem parecido com o jogo do Palmeiras, tá? É assim, você vê aqui nas estatísticas aqui Defensa e Justiça, tem mais chute no gol, mais chutes E perdeu o jogo de 1x0, assim como foi o jogo do Palmeiras Que a Universidade Católica chutou mais, finalizou mais E também perdeu de 1x0, acabou perdendo Perdeu dentro de casa, né mano? Dentro de casa E foi a estreia do Renatão, aqueles piques, né rapaziada? Acho que o único treinador do Flamengo que passou recentemente Que venceu na estreia foi o Abel Braga E agora o Renato Caucho venceu nessa estreia Renato Portalupe Portalupe, é isso aí tropinha Pô, venceu fora de casa Isso aí, bom resultado Bom resultado Garantido Agora vai dar uma tranquilidade pro próximo jogo É, mas o próximo jogo é vigiar Esse time do Defensa e Justiça é um time chato mesmo, hein Vem pra cima, ó Vem pra cima, é assustoso Se não fosse o Diego Alves também, rapaz É, mano, assustei ali, ó Tem muito que melhorar pro próximo jogo pra não passar Melhorar aí, ó Quando o Flamengo depende só dele mesmo Meu Deus, mano É pior, às vezes é pior do que Já sabe, quando o Flamengo depende só dele mesmo Rapaz, rapaz Rapaz, não fala isso não Que isso daí dá até um medo, mano Isso daí parece uma zica Coração já lá Agora o Flamengo só depende dele mesmo Nossa Que classe bica Meu Deus Tomara que os caras não falam isso no jogo Tomara, mano Tomara É, porque terça-feira que vem o bicho vai pegar Vai pegar Que não venceu É, nossa, é o Galo também que empatou, né O Galo empatou, Galo empatou Zero a zero Vai decidir em casa, mano O jogo Zero É Esse bicho vai pegar, rapaziada Agora vamos com as estatísticas desse jogo aqui, ó Chutes Defensa e Justiça 14 Flamengo 5 Chutes a gol 7 do Defensa 5 4 do Flamengo É, posse de bola, 57% do Defensa 43% do time do Flamengo É, passes, né 531 do Defensa 411 do time do Flamengo Precisão de passo, 85% do Defensa 79% do time do Flamengo É, faltas, 11 do Defensa, né 10 do time do Flamengo É Não sei a média, mas Foi até abaixo do jogo do São Paulo ontem, né É, né Cartão amarelo 2 pro Defensa 3 pro time do Flamengo Inclusive, eu acho que o João Gomes, né Tomou, mas o João Gomes é Pires da Mota entrou no jogo Entrou E já tomou o cartão amarelo Eita Cartões vermelhos zerados, né Zerados Impedimento 4 pro Defensa 1 pro time do Flamengo Escanteio, né 6 pro Defensa 1 pro time do Flamengo Cara, esses caras tiveram escanteio pra caramba Não fizeram nem um golzinho Rapaziada, então foi isso aí, mano E o próximo jogo do Flamengo é contra o Bahia Às 6h15 no domingo Entendeu? Fora de casa Fora de casa, né E o próximo jogo contra o Defensa Vai ser na quarta-feira que vem Mano, eu tô doido Eu não tô doido Que o Flamengo pega esse daí, ó Do dia 25, mano Caraca, menor Do dia 25, mano Tá perto, mano Caraca, menor Tá perto Tá chegando a hora Tá chegando a hora, tá ligado? Meu Deus É a hora aí que nós vamos ver quem é quem Dessa vez o Flamengo ganha, mano Rapaziada É a 25 desse mês, rapaziada Espere Domingo às 4 horas da tarde Espere Sangue nos olhos Sangue nos olhos Sangue nos olhos Eu falei, Flamengo não vai perder pro São Paulo Se o Flamengo perder pro São Paulo, rapaziada Eu faço o corte do Ronaldo Fenômeno Pode anotar aí, rapaziada Flamengo não perde pro São Paulo Vocês tão vendo aí, né, rapaziada Flamengo não perde pro São Paulo Se o Flamengo perder, ele faz o corte do Ronaldo Fenômeno Mas o problema não vai entender Que nem pique, hein Então, ó É Natal, meu parceiro Já 25 é aquele pique mesmo, rapaziada Então é isso, ó Vai vir o reaction aí Ó Vencendo Foi sufocante Mas Mas saímos Com o placar aí Respirando Tá ligado? Aquele pique mesmo Se você não é inscrito no canal Já vai escrevendo Ativando o sininho das notificações E deixando o seu like, tropinha Ó Tem que deixar o like no vídeo, rapaziada Ó Namorar mesmo, hein E comenta aí, rapaziada Comenta, comenta, comenta bastante aí Que é aquele pique Vai ter o react Vai sair o react aí, rapaziada Então dá uma guardada Aquele pique E tem o do Palmeiras também, né Tem o do Palmeiras O PBL fez, tá ligado? Eu cheguei atrasado, rapaziada Hoje Um dia cansativo, tropa Tá ligado? Aí não deu pra me brotar O PBL já pegou Já fez o react O do Palmeiras E aquele pique O Palmeiras venceu também E tamo junto, galerinha Tamo junto, família Vou encerrar por aí Porque não tem edição, não Valeu Valeu E Vá, pô